Não sei, não, eu prestei, só tô comentando que não tem time, pô, ué, eu falei que é comum, por acaso, o time nesse mapa, eu estou comemorando, que qualidade, eu estou falando, eu escolhi acreditar, isso é uma escolha minha, eu escolhi, eu escolhi acreditar. Meu, beleza, gente, eu nem vi que ele tá votado, mano. Mano, aí.